Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui... Gente, vocês não estão entendendo, agora eu sou dona de um canil. Isso mesmo, pessoal. E bom, pra esse vídeo aqui, eu preciso parecer uma pessoa muito importante, porque eu acho que quem tem um canil é uma pessoa muito importante e eu admiro muito essas pessoas. Então... Eu de óculos acho que fica muito intelectual. Pessoal, quem é que lembra desse óculos? Só o povo da antiga que vai lembrar, hein? Se você é da antiga e lembra de... Que eu usava esses óculos parecidos assim no vídeo. Comenta aí embaixo se você lembra. Vamos para o vídeo, então. Bom, pessoal, vamos lá. Estamos aqui no meu abrigo, vou apresentar pra vocês primeiro, né? Aqui é a minha casinha, então aqui tem uma... O meu escritório, na verdade. E aqui fica o meu computador. Tem uma escova no chão, mas... Não se importem, é uma longa história. Aqui é o nosso cantinho, aqui é o cantinho dos lixos, que eu tenho que jogar os lixos por aqui. Aqui é o nosso depósito, nosso armazeno. Aqui, quando a gente recebe, quando a gente pede alguma coisa, compra coisa na internet, chega de drone e o drone joga aqui. Isso daqui é muito bom, gente. Aonde os nossos gatinhos têm que ficar? Ah, por enquanto a gente tá sem nada, sem nenhum tipo de animal aqui. E aqui é onde os cachorros ficam. Isso mesmo, pessoal. Aqui desse lado a gente tem aonde dar banho. Eu até agora não dei nenhum banho, que eu acabei de comprar isso daqui. E aqui desse lado a gente tem a enfermaria. Não sei se é enfermaria, na verdade. É um negócio de médico aqui. De veterinário, na verdade. Agora eu acabei de pegar um gatinho. Deixa eu ver, eu esqueci até o nome dele. Muito, gente. Tava esquecido que ele tá perdido, provavelmente. Então ele tem que ficar aqui até o dono aparecer. Eu vou deixar ele bem aqui, que aqui tem uma caixinha de areia, que inclusive eu tenho que limpar, né, pessoal? Mas tá tranquilo. Agora a gente precisa colocar comida pra ele, porque ele deve tá com fome, né? Se ele tava na rua, ele tava perdido nas ruas. Então a gente tem que colocar água e comida pra ele. Eita, já foi fazer um xixizinho, um cocôzinho, né? Eita, Jesus amado. Ok. Pode ser usado pelo gato mais uma vez. Então, vou fechar aqui. Perfeito. E agora tá pedindo pra gente comprar todos os edifícios do nível 1. Então eu vou aproveitar e vou comprá-lo. Eu vou para o modo de construção. Olha, a gente consegue ampliar o nosso terreno. Então eu vou comprar este daqui. Essa parte de trás, que eu acho que vai me ajudar bastante, pessoal. Então, vamos lá. Edifícios. A gente tem que comprar todos os edifícios do nível 1. Aqui já foi tudo. Já foi tudo também. Então, tipo, o que é que eu tenho que comprar? Na verdade, eu acho que eu não tenho dinheiro, né, pra comprar isso. Pois é, pessoal. Eu tô sem dinheiro. A gente tá meio pobre aqui. Eu aumentei ali, só que eu não consigo mover isso daqui, porque a gente tem um gatinho ali dentro. Vamos sair daqui. Já vi que eu não consigo comprar nada, né, pessoal? Vamos ver se tem algum animal pra gente pegar aqui. Eita, gente. Alguém encontrou esse filhotinho no esgoto. O animal certamente teria morrido se não fosse pela ajuda humana. Eu vou pegar esse daqui, porque ele tá muito mal, gente. Eu não sei se eu consigo cuidar de um gatinho tão mal, mas eu vou pegar. O nome dele é Jack. Ok. E eu vou pegar, talvez, mais um depois, né, gente? Vamos cuidar de um de cada vez. Porque senão eu não vou dar conta, não. Chegou já o nosso primeiro animal, pessoal. Oi, gente. Esse daqui parece cristão. Ai, na verdade, ele parece muito. Na verdade, parece sim. Ai. Ai. Na verdade, eu acho que eu tenho que levar ele. Deixa eu ver como é que ele tá. Ele tá com alguma coisa na saúde, então deixa eu pegar ele. Tá ficando mal, na verdade. Então eu já vou pegar ele e vou colocá-lo aqui. A gente precisa fazer um exame. Pinças. Eita, a gente tem que tirar os negócios. É, acabou a pinça. Ai, a pinça sumiu, pessoal. Ainda bem que eu comprei um estoque aqui. Eu só não tenho na onde colocar, então eu não coloquei ainda. Pinça. Pronto. Agora, é... Então, quer dizer que ele tá... Que ela tá com capa... É ele, meu Deus. Encontre... Encontre o item preso. Ele tá com sede e tá com fome. Enquanto ela come... Enquanto ele come e bebe, deixa eu ver como é que ela está. Ela tá querendo brincar. Vamos brincar de laser. Ah. Joguei o laser no chão. Tudo bem. Olha só, gente. Olha aquele bonitinho. Ele tá correndo. Oi, tia. Penny quer um carinho, gente. Ele tá doido por um carinho. Então eu tô fazendo um carinho no bopotezinho. No rostinho bonitinho. Coisa mais bonita. Gatinhozão. Carinho no rostinho, não é? Oi, tia. Ele é tão lindo. Se a gente conseguir doar, ou nesse caso, encontrar o dono, pelo jeito, eu acho que não deve ter dono, não, né? A gente precisa cuidar dela e deixar 100% pra uma adoção ou coisa e tal. E depois tira uma fotinha. Toma aqui, biscuitinho. Hum, tô todo. Eu preciso tirar uma foto dessa donzela. Oi, tia. Ele falou, meu Deus. Eu preciso escanear a foto pra conseguir colocar a foto no site. Agora que eu já escaneei, eu vou jogar ela fora. O que é isso? Saco de lixo pequeno. Ah, entendi, gente. Entendi, pessoal. Vai ter que fazer o lixo, né? O que é isso? Ah, é. Já vou aproveitar e vou pegar dessa vez um cachorro. Como se não parece um animal de rua, parece que ele está perdido. Tá. Estão vendo aquela fofura? Este pequeno animal era pra ser usado em luta de animais, meu amor. Oh, meu Deus. A mãe desse animal deu à luz a três filhotes tradicionais. Infelizmente, os donos anteriores não podiam cuidar de todos eles. Eles não tiveram escolha a não ser devolvê-los. É por isso que Barney apareceu na lista. Pessoal, eu vou adotar... Eu vou... Adotar não. Vou pegar esse aqui, que eu achei meio pesado. O Suki. Encontre uma nova casa para o Penny. Agora que eu já anunciei... Olha. Olha pra mim, pessoal. Agora que eu já anunciei o Penny, a gente precisa esperar pra ver quem é que vai querer ele ou se vai encontrar o dono e avaliar também. Porque aqui o pessoal que vai adotar é... É bem exigente, na verdade. Características desejadas. Audacioso. Não pode ser enriqueiro. Ele é bobão. Só pra ter certeza, eu vou... Scania, eu vou coisar tudo o que essa pessoa... Como é que é? Tipo, uma visita, né? Mandei uma pessoa lá visitar essa pessoa pra ver se é uma boa pessoa. Ela mora em uma casa pequena. Tem um cachorro... Tem cachorros na casa, na verdade. Não tem gato. Adultos em casa sem filho. Possui um jardim e tem tempo de sobra, né? Então, audacioso. Eu acho que essa pessoa tá perfeita pra ele. Então, adotado, pessoal. Agora, a gente tem que ir lá pegar o cachorro que acabou de chegar. Acabou de chegar? Não, né? Já chegou. Faz tempo. Tadinho. Ele tá dodô. E, pessoal, eu vou levar ele aqui. Só pra gente avaliar e ver se o Suki tá bem. Ah, o Suki tá bem de saúde. Ele só tá triste. Já temos proposta para o novo dono do Jack. Então, vamos abrir as informações aqui do Jack. E, hum... Maia Carvalho. Vamos ver. Quanto aos meus requisitos, devido ao trabalho, pode acontecer que nem sempre tenha tempo para passar com o meu animal de estimação. Hum, gente. Ele quer tempo. Então, já esquece. Nem sempre eu tenho tempo. Também não tem tempo. Ih, tá querendo usar um animal? Pelo amor de Deus. Jack ainda não foi. Então, vamos possuir. Ele deve ser inteligente. Ele é inteligente. Eu adoro animais de estimação, mas não quero ir com sacolas comprando comida constantemente. Então, seria ótimo se o animal não fosse comilão. Ah, aqui não fala. Então, ele não é comilão, provavelmente. Devido aos treinamentos planejados, o animal não pode ficar entediado rapidamente com atividades repetitivas com frequência. Ah, eu acho que isso também não, né? Então, esse é o dono perfeito. Sim. Pronto. Só que foi doado, pessoal. Agora falta o Jack. Jack foi doado, pessoal. Pela Silvia Duarte. E agora eu tenho que levar eles para o caminhão, não é mesmo? Para a van. Porque eles estão indo embora. Vai lá, bonitão. O que você foi doado? Magro. Muito magro para essa idade. Gigi precisa de comida o mais rápido possível. Além disso, é recomendável que você leve a um veterinário para se certificar de que ele não está sofrendo quaisquer outras doenças. Gigi, vem cá. Vem, por favor. Primeiro eu vou levar a Gigi para o veterinário, né? Vamos lá. Ah, eu mudei, olha. Agora ficou legal, né? Oh, aqui não é veterinário. É aqui, pessoal. Bom, aqui está tudo certo, aparentemente. Então, vou levar ela para comer. Oh, pessoal, eu dei uma mudadinha aqui. Eu sei que não ficou legal, não precisa falar. Mas é que era o que estava dando para fazer. Então, eu peguei... Eu vou pegar a Mimi. Mimi vem aqui e vamos brincar no novo cercadinho para cachorros. Olha só, pessoal. Que legal. Ele fica brincando com a bolinha. Olha, gente. Trouxe bolinha para mim. Agora eu pego e jogo. Que legal. Ele deve estar tão feliz. Ela deve estar tão feliz, não é? Gente, ele está com muita vontade de fazer caquinha. Ai, ela fez xixi, pessoal. Está pronta para ser doada. Então, vamos lá. Passa para a foto aí, donzela. Olha só. Olha a pose, gente. Bem brava, não é? Agora, precisamos encontrar uma pessoa que seja boa o suficiente para cuidar dela. Camila Agostinho. Não quer que um cachorro fique entediado rapidamente e a Mimi fique entediada. Gente, é outra língua. Pronto, lugar perfeito. Tem casa grande e tem um jardim. Perfeito. Essa é a combinação. Mimi foi doada, pessoal. Tchau. Meu coração é tão feliz. Mas, enfim, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like e se inscrevam no canal. Um beijo e cheira. E eu fui. Tchau. E aí